Eu não quero brigar Você sabe como é A carne é fraca Encontrei na rua o que eu não tive em casa Por favor, tente me entender Eu queria só com você Mas ultimamente anda tão estressada Ah, quase nunca tá no clima Inventador de cabeça Diz pra não ficar em cima Que talvez amanhã aconteça Não foi traição, amor Foi terceirização de prazer Tentei com você, não quis E pediu pra não insistir Não foi traição, amor Foi terceirização de prazer Fiquei com ela, mas pensando em você Eu juro que foi pensando em você Ah, quase nunca tá no clima Inventador de cabeça Diz pra não ficar em cima Que talvez amanhã... Ah não, aí não, né? E não foi traição, amor Foi terceirização de prazer Tentei com você, não quis E pediu pra não insistir Não foi traição, amor Foi terceirização de prazer Fiquei com ela, mas pensando em você Ei, 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 ei E não foi traição, amor Foi terceirização de prazer Tentei com você, não quis E pediu pra não insistir Não foi traição, amor Foi terceirização de prazer Fiquei com ela, mas pensando em você Eu não quero brigar Você sabe como é Carne é fraca Dá mais atenção pra mim E aí Eu não quero brigar ES 8 10 10